Ho Ho! Ha Ha Ha! Ho Ho! Ha Ha Ha! Ho Ho! Ha Ha Ha! Olá! Sejam muito bem vindos ao desafio Gir pelo Planeta. Hoje temos um exercício muito engraçado, que é comprar a granel, em vez de comprar em pacotes do supermercado já preconcebidos para o nosso grão, as nossas lentilhas, os nossos feijões. Então agora vamos comprar a granel. E como é que se compra a granel a rir? Vamos ter um saco aqui, vazio para pôr os nossos grãos e as nossas lentilhas. Vamos escolher que precisamos grão. E então vamos buscar ao saco o grão a rir. Jajaja E vamos por o nosso grão, o nosso saco! Jajaja 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 Perfeito! Agora todos juntos vamos lá! Muito bem! Inspiramos e expiramos. Vamos todos cuidar do nosso planeta. Estes são pequenos gestos até que ajudem ao comércio tradicional nestes momentos tão importantes. E vamos continuar com o nosso desafio. Dentro de uns dias eu apresentarei mais um exercício da nossa caixinha mágica. Muito obrigada por estarem aqui. Riem muito e sejam muito felizes. Obrigadíssima. Beijinhos. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.